997.com.br, Vitória Oliveira, Vitória, bom dia, eu quero destaque aí do nosso site. Bom dia Mari, bom dia para quem acompanha o Manhã Cidade. Nos destaques do site de hoje eu começo falando que nesta sexta-feira o Senac está oferecendo bolsas, não, o IMIP está oferecendo bolsas no curso técnico de enfermagem e as oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência. As inscrições começam nesta sexta-feira e seguem até o dia 8 de março de maneira presencial no setor de seleção do IMIP, no bairro Boa Vista, em Recife. Para participar é necessário ser maior de 18 anos, ter o ensino médio completo e apresentar laudo médico que comprove a deficiência. Para pessoas com deficiência auditiva é necessário levar audiometria, o candidato também deve apresentar uma cópia do RG, CPF e comprovantes de residência e escolaridade. De acordo com o IMIP serão ofertadas sete vagas por semestre. O início das aulas está previsto para o dia 25 de março, no turno da manhã, das 8h ao meio-dia e a formação é oferecida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o Senac. Também é destaque no nosso site cidade997.com.br, o SESC Pernambuco está com inscrições abertas para o curso de cultura. As últimas vagas estão sendo oferecidas para Arco Verde, no Sertão, Belo Jardim, Buíque, Caruaru, Surubim e o Centro Cultural SESC, em Garanhuns. As formações contemplam linguagens artísticas das artes, ciências e visuais, música, literatura e audiovisual. E para participar das aulas é preciso se inscrever presencialmente nas centrais de relacionamento das unidades. Os interessados vão receber informações sobre os dias, horários e preços das mensalidades. Os trabalhadores do comércio e seus dependentes têm descontos com a credencial da SESC atualizada. O SESC Caruaru também está ofertando vagas e dispõe nos cursos de teclado e sanfona, violão e guitarra, iniciação ao teatro, desenho e pintura em tela, dança de salão e balé infantil. Todos com mensalidades a partir de R$ 90,00 e lembrando que comerciários e dependentes pagam apenas R$ 45,00, ou seja, a metade do valor. Também é destaque lá no nosso site, cidade997.com.br, que o novo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS Digital, anunciado pelo governo no ano passado, começa a funcionar hoje. A plataforma informou que encerrou os testes em janeiro. Algumas novidades que o FGTS Digital vai disponibilizar são todos os valores de vários meses, que poderão ser recolhidos em apenas uma única guia dessa vez. O depósito do FGTS feito pela empresa deixará de ser por boleto e agora será por PIX, o que deve otimizar o processo de transferência de valores para a conta do trabalhador. A data de recolhimento também passa-se agora no dia 20 e não mais no dia 7, como era anteriormente. A mudança vem para acompanhar a data de pagamento de outros impostos dos empregados. Para o trabalhador também há pontos positivos, mais facilidade e rapidez na hora de sacar o dinheiro do fundo em caso de demissão. Para este, o processo também fica simplificado, descartando a necessidade da chave de autorização para o saque. Vale lembrar que os débitos anteriores à implementação do FGTS Digital continuarão sendo recolhidos por meio de guias emitidas pela Caixa Econômica Federal. É isso, Mário. Eu convido você e todos que estão nos acompanhando para continuar acompanhando nosso site, o cidade997.com.br e continuar sempre bem informado com as notícias sempre atualizadas lá no nosso site. É isso. Volto com você. Valeu, Vitória. Muito obrigado pelas informações. Olha o assunto agora é educação. Afinal de contas, por que precisamos...